Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Amém. Mãe de Deus, Amém. Mãe de Deus, Amém. Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse, guarda a espada na bainha, pois todos que usam a espada pela espada morrerão. Jesus enfrenta a sua prisão, mostrando sua fidelidade. A justiça do reino por ele anunciado, eis o reino que evoca acima de tudo a vontade do Pai. Jesus preso é lembrança das populações originárias que não têm reconhecido seus direitos. supertença ao povo brasileiro, nem respeita a sua história e cultura, seus territórios e seus modos específicos de viver. Breve momento de silêncio. Ó Pai, Vós que em Jesus, vosso Filho, preso nos recorda a justiça do reino, ajudai-nos a aderir sempre a vossa vontade e nos acomprometer com todas as populações originárias e não têm seus direitos reconhecidos. Isto vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Nesta quaresma, iluminai-nos com a palavra do vosso Filho Jesus, que cresça em nós, sonho do novo céu e da nova terra. Amém. A morrer crucificado, Deus Jesus é coordenado, Por teus crimes pecador, por teus crimes pecador. Pela Virgem dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai-me, meu Jesus, Maurício, agora você sai na frente para nós, Jesus. Perdoai-me, meu Jesus, É o filho dele? É o filho dele? Ô Maurício, Amém. Vitória, tu reinarás, oh cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, oh cruz, tu nos salvarás. Segunda estação, Jesus carrega a cruz. Nós os adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz reviste o mundo. Filatos lavou as mãos diante da multidão que gritava, seja crucificado, dizendo, estou inocente desse sangue, a responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu, que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, depois de mandar flagelar Jesus, Pilatos entregou-o para que fosse crucificado. Ó Deus, vós que sois a fonte de toda liberdade e o Senhor do tempo e da história, libertai a natureza e toda a humanidade dos aprisionamentos que prejudicam a vida. Isto vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Nesta caresta, iluminai-nos com a palavra do vosso Filho Jesus, que cresça em nossos sonhos, no nosso céu e na nossa terra. Amém. Com a cruz é carregado, e do peso a cabrulhado, vai morrer por teu amor. Vai morrer por teu amor. Pela virgem dolorosa. Vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Vossa Mãe, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Vossa Mãe, meu Jesus, perdoai-me, 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 meu Vossa Santa Cruz, relícias ao mundo. Jesus, com o rosto no chão, orava. Pai, meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Ó Deus de bondade, olhai para a nossa sociedade brasileira, que caia em seu próprio egoísmo, devastando os biomas e sendo indiferente os pobres, e ajudai-nos a reerguer os abandonados e esquecidos desta terra. Isto vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso bem, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesta quaresma, iluminai-nos com a palavra do Vosso Filho Jesus, que cresça em nós o sonho do novo céu e da nova terra. Amém. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, Pela tua salvação, pela tua salvação. Pela virgem dolorosa, Nossa mãe tão piedosa, Perdoai-me, meu Jesus, Perdoai-me, meu Jesus, Ai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, que nos dêem com a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso nome, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quarta estação, Jesus se encontra com sua mãe. Nós os adoramos, ó Cristo, e vós bem dizemos. Porque a Vossa Santa Cruz permita-se o Vosso nome. Espera aqui, que a Nanda vai ler aqui. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe, Este menino será causa de queda e de reguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada transpassará a tua alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Ó Deus, que sois a fonte da fraternidade, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, ajudai-nos a crescer na promoção do cuidado da vida. Isto vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Nesta quaresma, iluminai-nos com a palavra do Vosso Filho Jesus, que cresça em nossos sonhos do novo céu e da nova terra. Amém. Amém. De Maria Lascimoso, no encontro lacimoso, Vê a viva compaixão, Vê a viva compaixão Pela Virgem dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai-me, meu Jesus, Perdoai-me, meu Jesus. A quinta estação, Simão, o serineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela Vossa Santa Cruz, remistes ao mundo. Então, o levaram para a cruz eficaz. Os soldados obrigaram alguém que lá passava, voltando do campo, Simão de Sirene, pai de Alexandre e de Rú, a carregar a cruz. Ó Pai, que sempre nos inspira a apoiar as iniciativas que concorram para o bem comum. Convertei as nossas ações para promovermos o direito dos povos à água limpa e a todos os recursos naturais. Isto vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Nesta quaresma, iluminai-nos com a palavra do Vosso Filho Jesus, Que cresça em nós o sonho do novo céu e da nova terra. Amém. 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 Perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Verônica, enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porquê pela Vossa Santa Cruz, feliz do mundo. Jesus não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homens do sofrimento experimentados na dor, Como alguém de quem a gente esconde o rosto, uma piedosa mulher enxugou o rosto de Jesus. Verônica enxergou o rosto sofrido de Jesus e dele teve compaixão. Nós que somos discípulos de Jesus, hoje somos chamados a olhar tantos rostos sofridos e cheios de lágrimas e oferecermos consolo. A mãe natureza também tem apresentado o seu rosto sofrido, pelo descaso com ela e pelo desrespeito com as populações originares. É missão dos discípulos de Jesus sanar da igualdade, modo e esses sofrimentos. Neste breve silêncio, né gente? Vamos fazer como Verônica fez, né? Enxugar o rosto sofrido de Jesus e assim vamos olhar pelos nossos irmãos que sofrem. Vamos nos apoiar a cada um deles, aqueles que tiver ao nosso alcance para que nós fizemos o gesto de Verônica. Ó Deus, que enviaste vosso Filho ao mundo para romper todas as barreiras que separam os homens e as mulheres. Ajudai-nos a consolar cada rosto sofrido que de nós se aproxime e desenvolver um estilo de vida alternativo que mude a sociedade. Isso vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Nesta quaresma, iluminai-nos com a palavra do vosso Filho Jesus, que cresça em nós o sonho do novo céu e da nova terra. Amém. O seu rosto de sangue é nado, por Verônica é enxugado. Amém. 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 tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez, nós os adoramos, ó Cristo, e vos bem dizemos, porque pela vossa santa cruz remistes ao mundo. Quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei, Jesus lhe respondeu, tu o dizes, eu sou rei, foi para dar testemunho da verdade que nasci e vinha ao mundo, quem é da verdade escuta a minha voz. Ó Pai, Jesus assumindo nossa realidade humana, assumiu também nossas quedas, concedei-nos que sejamos cada vez mais profetas que praticam a justiça e anunciam a verdade. Isto vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Nessa quaresma iluminai-nos com a palavra do vosso Filho Jesus, que cresça em nosso sonho do novo céu e da nova terra. Amém. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa. Perdoai-me meu Jesus, perdoai-me meu Jesus. Tchau. 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 Oitava estação Jesus consola as mulheres Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Por ele é a nossa Santa Cruz, remédios ao mundo Seguiam a Jesus mulheres que batiam no peito e choravam por ele Jesus, porém, voltou-se para elas e disse-lhe Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim Chorais por vós mesmas e por vossos filhos Porque se fazem assim quando a árvore está verde O que acontecerá quando estiver seca? A educação possui um poder muito grande De transformar, de tirar de dentro dos educandos Um novo potencial de vida Assim como Jesus chamou várias mulheres ao seu segmento Hoje convida as mulheres, mães, professoras, catequistas, líderes sociais A se lançarem com maior ardor na educação ecológica das novas gerações Essa cortesia ajuda a construir a cultura da vida compartilhada e do respeito pelo que nos rodeia Ó Deus, que chamastes as mulheres para o vosso seguimento Despertai cada vez mais nelas o senso da educação E gera o cuidado da vida Que no interior da vossa igreja seja mais valorizada sua atuação pastoral E que sempre encontre o conforto O conforto de seus dramas Isto nós vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor Amém Nesta quaresma Iluminai-nos com a palavra do vosso Filho Jesus Que cresça em nós o sonho do novo céu E da nova terra Amém Das mulheres piedosas Desciam filhas chorosas É Jesus consolador É Jesus consolador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Vossa mãe tão piedosa Vossa mãe tão piedosa Vossa mãe tão piedosa Música 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 9ª Estação Jesus cai pela terceira vez Nós os adoramos e os bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Ele é um dom Se refazendo o bem, sois paciente no sofrimento Isso constitui uma ação louvável diante de Deus Pois para isto foste chamados Já que Cristo também sofreu por vós Deixando-vos o exemplo Afim de que seguís os seus passos Sobre o madeiro levou nossos pecados E em seu próprio corpo Afim de que mortos por nosso pecado Vivêssemos para a justiça Para os países pobres As prioridades devem ser a erradicação da miséria E o progresso social de suas populações Tudo isso favorece o desenvolvimento sustentável dos povos Infelizmente, esse caminho é obstruído Pela corrupção dos governantes Uma utilização irresponsável das capacidades humanas A terceira queda de Jesus Nos convida a nos deixar vencer Pelo mal da corrupção Que tanto afeta a política de nosso país Ó Pai, vós que sempre vos mostraste fiel a nós Que nós que somos vosso povo Ajudai o nosso país a vencer toda a corrupção Que impede o desenvolvimento de políticas sustentáveis Isto nós vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor Amém Nesta quaresma, iluminai-nos com a palavra Do vosso filho Jesus Que cresça em nós o sonho do novo céu e da nova terra Amém Cai terceira vez gostado Pelo peso redobrado Dos pecados e da cruz Dos pecados e da cruz Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Dos pecados e da cruz Dos pecados e da cruz Décima estação Jesus é despido de suas vestes Nós os adoramos e vos bendizemos Senhor Jesus Por querer pela Vossa Santa Cruz Depois que crucificaram Jesus Os soldados pegaram as suas vestes e as dividiram em quatro partes Uma para cada soldado Cristo Jesus Cristo Jesus despojou-se da sua condição divina E assumindo a forma de escravo E assumindo a forma de escravo Abaixou-se fazendo-se obediente até a morte A morte sobre uma cruz A morte sobre uma cruz As vestes de Jesus foram repartidas separadas A campanha da fraternidade A campanha da fraternidade ao refletir sobre os biomas brasileiros Quer denunciar todo tipo de ruptura e divisão na sociedade Que se mostre insensiva à defesa da vida É preciso nos unir somando forças para promover a responsabilidade para com os biomas Somos chamados a refazer nossas relações sociais e ambientais Seguindo a prática libertadora de Jesus de Nazaré Ó Pai, Vós que chamais todos os povos a ser uma realidade só em Ti Despertai as nossas comunidades O desejo de trabalharmos cada vez mais na construção do Vosso Reino De unidade e de paz Isto vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor Amém Nesta quaresma Iluminai-nos com a palavra do Vosso Filho Jesus Que cresça em nós o sonho do novo céu e da nova terra Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso Reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Das suas vestes despojados Por alguns maltratados Eu vos vejo, meu Jesus Eu vos vejo, meu Jesus Pela Virgem dolorosa Vossa Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Pela Virgem Pela Virgem Pela Virgem Pela Virgem Décima primeira estação Jesus é pregado na cruz Nós os adoramos e vos bendizemos Porque bebe a vossa, santa cruz e bebe o homem Quando chegaram no chamado lugar da caveira Deram fé para Jesus beber E aí crucificaram Como Moisés levantou a serpente no deserto Assim também será levantado o filho do homem A fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna Segundo a compreensão cristã da realidade O destino da criação inteira passa pelo mistério de Cristo Que nela está presente desde a origem Uma pessoa da Santíssima Trindade O filho veio morar neste mundo E tomou parte no destino da criação Em sua solidariedade chegou até a morte e morte de cruz Ó Pai, pelo mistério da cruz Do filho experimentamos um sinal Estupendo de amor Acompanhai com a silicitude Os gemidos da criação E assim nos impede Para a prática do bem Isto nós vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor Amém Nesta claresma Iluminai-nos com a palavra do vosso Filho Jesus Que cresça em nós o sonho do novo céu E da nova terra Amém Sois por mim na cruz pregando E juntando o braço em mano Com zegueira e com furor Com zegueira e com furor Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Faz isso Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós os adoramos e vos bem dizemos Porque a nossa Santa Cruz é nisso Então Jesus deu um forte grito Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito Dizendo isso, inspirou Cristo Amou a sua igreja e se entregou por ela Afim de purificá-la com o banho da água E santificá-la pela palavra Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa Sem mancha nem ruga, santa e irrepreensível Ó Pai, que acolheste o espírito do vosso Filho No alto da cruz Concedei que os povos trabalhem Para criar um mundo novo No qual todos os limites sejam superados Isto nós vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor Amém Esta caresta iluminai-nos com a palavra do vosso Filho Jesus Que cresça em nós o sonho do novo céu E da nova terra Amém Amém Por meus crimes padecestes Meu Jesus por mim morrestes Ó quão grande a minha dor Ó quão grande a minha dor Pela Virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Décima terceira estação Jesus é descido da cruz Nós os adoramos e vos bendizemos Por que eu era a vossa santa cruz semestres ao mundo Depois disso, José de Arimatéia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus Ele era discípulo de Jesus às escondidas Por medo dos judeus, Pilatos permitiu José veio e retirou o corpo Ó Pai, que pela morte do vosso filho Assumisses a manzela da humanidade Curai nosso coração E toda a criação das chagas provindas da maldade que destrói a vida Isto vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor Amém Nesta pereza iluminai-nos com a palavra do vosso filho Jesus Que cresça em nós o sonho do novo céu e da nova terra Amém Amém Do madeiro vós te daram E a mãe vos entregaram Com que dor e compaixão Com que dor e compaixão Pela Virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Viva Cristo Viva 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 Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Viva Décima quarta estação Jesus é sepultado Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bem dizemos Porque pela Vossa, Santa Cruz, Reino e Jesus Nicodemus e José de Arimateia pegaram o corpo de Jesus E o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado por tudo Era assim que os judeus separavam os poços para serem enterrados E sepultaram Jesus em um túmulo novo em um jardim Jesus deixou de depositar na terra como semente que é plantada para produzir frutos A descida de Jesus, a sepultura deve levar-nos a pedir perdão Por todas as vezes que depositamos na terra criada por Deus Tão bela e diversificada no Brasil Em seus biomas Não os dons, mas a agressão por meio da poluição, do lixo, do esgoto A céu aberto Pedimos perdão a Deus pela falta da preservação dos biomas brasileiros Esse mal ofende a Deus e a dignidade de toda a criação Ó Pai, Vós que sois a fonte de toda a reconciliação Pelo ministério do Vosso Filho morto e sepultado Pedimos perdão pelas vezes que prejudicamos a Vossa criação Com nossa falta de zelo e espírito de preservação Isto nós vos pedimos em nome de Jesus nosso Senhor Amém Nesta caresta iluminai-nos com a palavra do Vosso Filho Jesus Que cresça em nossos sonhos do novo céu e da nova terra Amém Amém No securro vos puseram Mas os homens tudo esperam Do mistério da paixão Do mistério da paixão Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Meu Jesus, por vossos passos, concebei em vossos braços a mim, pobre pecador, a mim, pobre pecador. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Viva Cristo! Viva! Viva! Viva Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora da Conceição Aparecida! Viva! Vamos rezar o nosso terço aos pés da cruz. Depois o nosso irmão Chico aqui, que está conosco, ele quer ter uma conversinha com nós, né? Então vamos rezar o nosso terço. Pelo sinal da Santa Cruz, vivo no Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenderei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que destruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, faleceu sobre pontos filados, foi desesperado, por ter separado, desceu a mansão dos mortos, desceu o terceiro dia, subiu aos céus, que está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os filhos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos oferecer essas três Ave Maria do nosso Terço, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Cruzeiro, rogais por nós, glorioso São Benedito, rogais por nós, São Judas, rogais por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogais por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogais por nós. Mãe de Deus, rogais por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como o vosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos a missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. Ó Jesus, que amais os homens, pelo vosso coração. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos. Vinde todos a missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. É favor de vossa graça, de nossa alma a salvação. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos. Vinde todos a missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. Vinte pais, vinte mães, vinte filhos, vinte todos a missão Vinte agora, hoje é tempo de cuidar da salvação Vinte agora, hoje é tempo de cuidar da salvação Vinte pais, vinte mães, vinte filhos, vinte todos a missão São dias de misericórdia, são dias de consolação Estaremos reunidos hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Deus lhe pague a todos, gente Que o ano que vem, se Deus quiser, nós redoblarmos o povo de hoje Música Música Você pode falar seu nome, Virgínia? Meu nome é Virgínia Completo Virgínia Aparecida do Santos Coelho Você nasceu onde, Virgínia? Eu nasci aqui no bairro do Ribeirão Ao lado, aqui embaixo, que é a minha residência Quer dizer, meus avós e família todos aqui Aqui é Lagoinha já? Aqui é Lagoinha, município de Lagoinha E essa nossa caminhada de hoje Vem vindo há muitos anos Que eu aprendi com a família, né? Então, meu avô, minha mãe, meu pai, minha mãe A gente começou essa caminhada juntando a família toda, né? A comunidade convidava Mandutim, Morro Grande, Ribeirão E a gente vinha aqui em devoção Agora, a outra história que eu tenho a me dizer É que o meu avô, em falta dele, isso aqui ficou pro meu tio Isso aqui era a terra do seu avô? Era do meu avô O meu tio precisou vender isso aqui Que foi embora pro município de Cunha, né? Que a família da esposa dele é de lá E quem comprou, nos proibiu de subir aqui E queria tirar a cruz pra acabar essa caminhada Entendi, mas e como é que começou essa cruz aqui? Tem uma história, né? A Revolução Essa cruz veio na Revolução Os antigos, com muita fé, fizeram esse pedido, né? Qual foi o pedido? Pra guerra entre São Paulo e Rio, que teve em 1932 O canhão ia ser colocado aqui Então, pra que esse canhão Que essa guerra parasse e esse canhão não viesse, né? Resultado Eles subiram aqui com essa cruz A primeira cruz E essas pessoas, quem foram essas pessoas da sua família? Não sei dizer pra você Porque foi os antepassados que eu lhe disse Ah, foi antes da sua família comprar a terra aqui? Muito antes do meu avô isso aí Foi em 1932 Então eu não sei dizer pra você quem foram essas famílias Tá certo Porque eu passei a acompanhar quando criança, que era do meu avô Aí é resultado A cruz ficou aqui e a fé foi passando, né? De geração E começou essa peregrinação já logo depois? Você não sabe também? Eu creio que sim Mas você sabe da sua família? Eu sei da minha família Tá Você lembra que idade você tinha quando começou assim? Há uns 10 anos 10 anos Uns 10 anos Foi em 1900 e quanto isso? Eu tô com 60 Você tá com 60? Então foi em 67 67, 66 por aí Tá certo Que a gente começou, né? Aham Em Via Sacra Aí vinha os mais antigos, né? Eu não vinha sempre Quando criança eu não vinha sempre Eu passei a participar mesmo Foi quando mais, né? Mais adulto Mais adulto Então Que daí parou também Trocava de coordenador A Via Sacra acabava Tá certo E agora o seu dito foi embora Agora a coordenação está Nas mãos da Cidinha, né? Eu como vice-coordenadora Convido o pessoal E se A gente vem todos os anos aqui Tá certo Na Via Sacra Isso agora na Semana Santa E na 9 de julho Que é a da Revolução Aham Essa foi menos tempo Que tem tempo Essa nova Romaria foi mesmo tempo Caminhada faz Foi a Pessoal do Mandutinho Que começaram Sabe? Tá certo Da 9 de julho Eles começaram Não faz muito tempo E essa coisa de ter uma comida Lá embaixo Esperando o pessoal É, esse almoço E esse ano que está tendo Primeira vez Primeira vez Geralmente a gente traz Um lanchinho Ano passado já teve, né? Então já teve ano passado Tem, ano passado já teve Mas geralmente a gente traz Um lanche, água, né? Para se alimentar por aqui Tá certo Tá? Virginia O que que você Entendeu do tema Da Da campanha da fraternidade Que foi Rezado Que foi Falado nas estações? Olha Eu entendi Que a gente Tem que resgatar Essa fé, né? Muitas pessoas Muitas famílias Estão assim Afastadas da religião Eu como acompanhei Essa missão Fiz parte aqui Fiz parte lá em Lagoinha No meu setor Então a gente Viu A força de fé Que as pessoas têm, entendeu? Embora eles não vão na igreja Alguns não participam Lá na igreja Mas na família A gente sentiu Muita firmeza Muita fé Tá certo Fomos muito bem acolhidos Então de tudo que foi falado Nessa subida Você ficou com a fé Eu tenho Essa fé Morre comigo Tá certo Certo? É isso aí Obrigado Eu que agradeço Você Quer falar, Cidinha? Então vamos lá Então vamos Mas eu vou ficar aqui Porque senão vai aparecer escuro Sua rosto Fala seu nome completo, Cidinha Catarina Aparecida De Campos Monteiro Cidinha O que que ficou pra você Do tema Da Campanha da Fraternidade Que foi falado Em cada estação? Ah Foi Foi muito importante Pra todos nós Saber Cuidar melhor Da nossa natureza Da nossa água E dos nossos irmãos Aqueles que precisam Do nosso apoio Os idosos As crianças As mulheres Que falam muito Também E na prática Como é que você Imagina isso acontecendo? Porque uma coisa É a gente escutar Como que bota em prática Na fé Na fé A gente Cada dia que passa A gente Estudando cada vez mais A cada leitura Que a gente ouve Nesses dias Das santas missões Mesmo Cada história Que tem nessas santas missões Nós ainda estamos Nas santas missões É um ensinamento Pra nós Aqui na comunidade E você imaginou Alguma mudança Na sua vida Por causa disso? Ah, com certeza Muito Pode dar um exemplo De uma mudança? É, eu já começo Assim Pela minha família Né? Uhum Meus filhos Meu esposo Né? Os pedidos Que eu pedi Nesses dias Foi concedido Né? Então eu acho assim Que tudo que a gente Pede No coração Na fé Será recebido Né? Vou pegar o Zé Maria Que eu acho que é igual De falar, né? Zé Maria Quer falar? Quer dar uma palavrinha? Zé Maria é bom, né? Zé Maria é o meu esposo Aquele lá Ah, ele é seu esposo? Ele é meu esposo Não, eu não tenho ninguém De falar Como que não? Você já estava falando Sem eu perguntar já? Eu estava falando Foi de gravação De jeito mais antigo É isso que eu queria saber É isso mesmo É isso que eu estou querendo saber Ah, não Como que é o seu nome Completo? Meu nome Fala, Zé Maria Do Zé Maria Monteiro Ô, Zé Maria Você sabe um pouquinho Assim, mesmo que não seja preciso Como é que começou Essa história do cruzeiro Aqui, não? A história do cruzeiro É muito antiga Começou Pelo nosso pai De fato Tocando assunto Dos avô Que veio com o pai Anticruzeiro Daí entrou De gracia Começou A seguir em frente Nós acompanhando Agora ele Ele saiu Nós continuamos fazendo Todo ano Tá A via saca De vindo ter o cruzeiro De semana santa Tá certo Mas você sabe Como que foi colocada A primeira cruz Tem um motivo, né Que foi colocada A primeira cruz Aí Contaram pra você? A história Que se fala Que foi Foi numa Inclusão Trinta e dois Que teve a guerra De São Paulo Rio Aí quando estava Guerreando Os mais antigos Teve um que fez Um pedido Que a guerra Acabasse Que trazia o cruzeiro Que veio aqui Nesse morro Estava montando Um canhão Pra Trabalhar O soldado Que estava Nos outros lugares Daí Foi acabado A guerra aqui E foi cumprida A primeira Trouxe um cruzeiro Nesse morro Mas parece que Esse já não é Original, né Não Essa aqui Outra daqui Acabou 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 Apodrecendo Aí foi renovando Fazendo outro E trazendo Você sabe Quem que fez O segundo Não Esse Ou já é Mais de dois Vezes Que trocou Esse Que eu lembro Foi esse Dito Garcia Dito Garcia Hoje ele mora Em Pinto Que está dando Muito doendo Não está Podendo vir Não está Podendo vir Ele Foi o novo E cabemos Trouxe aqui Num lugar Que empodreceu Você sabe Se a promessa Era colocar O cruzeiro Ou era fazer A Via Sacra Todos os anos Não, é o cruzeiro Era colocar O cruzeiro Era um pedido Que essa pessoa Fez Para a guerra Acabar Nesse lugar Acabou E daí foi posto O cruzeiro E o que você achou Do tema Da campanha Da fraternidade Esse ano O que ficou Para você Do que foi falado É Ficou Uma lembrança Feita E vai ficar Recordação Nesse povo Apareceu E Nós fizemos Acho que já é Um décimo Via Sacra Sai todo ano E cada vez Aumentando mais O povo A fé do povo Vai vir Para essa Via Sacra Mas o que eu perguntei Foi do tema Do que foi falado Que eles falaram De meio ambiente O que você achou Disso aí O ambiente Foi uma orientação Boa Para os mais novos Compreendendo Que no ambiente Agora Vai ter Inovação Cada um Seguir Com esse esquema De inovação Mais fé Mais ligado Mais ligado em Deus Tá certo É isso aí Zé Maria Obrigado Você falou muito bem Viu Falou ótima Você só diz Que não sabe falar Ele falou ótima Ele fala super bem Ele fala super bem Quer falar você? Você também gosta de falar Você não é velho Eles já deram Já o depoimento Eu vou perguntar Outra coisa Vou perguntar Outra coisa Como que é o seu nome? Sebastião César Alves Monteiro Vira para cá Por causa da luz Isso Faz favor Sebastião Você Quantos anos você tem? Tenho 32 32 Então você não sabe Muito bem Da história do cruzeiro Não né? Ah eu sei por alto O que que contaram Para você? Então eu sei Da guerra também Que foi posto No alto aqui Porque havia um canhão Para bombardear a cidade Aí foi colocado Esse cruzeiro E a guerra terminou Aí virou um símbolo De evangelização O povo vem todo ano Rezar, agradecer Pela graça alcançada Legal Então e você O que que achou Do tema Que foi lido Em cada estação Que falava do meio ambiente O que que ficou para você? Ah interessante né? Porque a gente A gente fala assim No Brasil Amazônia né? É Muito destruído lá Nos últimos 5 anos 60 mil quilômetros Foi destruído lá De mata né? E isso vai Acabando com a biodiversidade Do Brasil Então Nós Que vivemos aqui Deveria né? Fazer de tudo Para Como é que eu digo Para Preservar Esse meio ambiente As vezes Eu até comento Pessoal Aqui O florestal O cara não pode ir A uma árvore Na Amazônia Derruba 60 mil quilômetros E eles não vê Interessante né? Tá certo É isso aí Falou bem viu? Obrigado Eu acho errado Isso aí não Isso aí é verdade É acontecido Isso aí A gente que trabalha Assim na mata Na mata né? Você vai trabalhar Trabalho no mato Às vezes isso acontece Não se derruba por querer Porque a gente trabalha No corte do eucalipto Às vezes isso acontece Quebra uma árvore ou outra Tem lugar que você Você pode ser multado E lá nos caras derruba Eu vi uma reportagem 60 mil quilômetros É muita coisa né? Nos últimos 5 anos Legal A desdição está feita pelo homem né? Pois é Isso aí Falou gente Vamos descer agora? Vamos descer para nós almoçar? É Vamos aí Francisco Francisco Meu pai chamava Francisco também Você já filmou lá para baixo né Chico? Já filmei, já filmei já Já faz mais bonito Já filmei, já filmei Mãe Olha que vbery Olha que vê Então olha que vê É minha saca Come on Olha que dá pra lá Tá É É É Música Eu mandei fazer bastante comida, faço bastante comida que tem 80 pessoas O que que é? Arroz com bacalhau? É, eu fiz o arroz com bacalhau e mandei fazer arroz, feijão e frango, frango caipira Frango caipira? É Ei meu Deus do céu Vai caipira Então vai ser bom demais E a gente já estava arrumando para os dias da semana das santas missões Mas pode usar que depois a gente arruma outro Pode arrumar isso aí para o almoço de hoje Você já tinha matado o frango, já estava limpo? Já estava tudo limpinho já Ah, então é só fazer É só para fazer Vai fazer frito ou vai fazer? Vai fazer provavelmente aquele nem frito nem cozido de molinho, né? Ah, com molho rende mais, né? É Seca muito, né? O frango caipira seca muito também Seca muito, é pouca carne, né? É, então Faz aquele jeito que não é frito e não é cozido Daquele pouquinho molinho Ele rende e fica gostoso, saboroso, né? Agora isso aí já vai virar tradição É, daqui a pouco Comida, né? Só que a gente tem que sempre É Sempre Ter mais e mais e mais que vai aumentando, né? Que você vê O ano passado Vocês podiam cobrar cinco real Cinco real é um preço, né? Que dá para todo mundo pagar É, fazer e montar o Marmitex, né? Também É, a gente vai estudar isso aí, né? Fica mais baratinho até É, verdade Quem quiser comer paga sim É Vamos passar para lá de cá Chega, dá medo de vir carro nessa curva aí Ah, eles não dá medo de pressa? Dá medo de pressa aqui Já está virando uma tradição de todo ano Mas então, mas pelo que a Virgínia falou A família dela já fazia via sacra aí, né? É Então o que vocês estão fazendo é retomar uma coisa A contoneidade Como é que é? Continuidade Continuidade É Porque daí eu fui embora para Talboté Daí fechou mesmo, né? Olha a capela aí Aham O seu Dito Garcia que foi o primeiro cruzeiro que ele levou lá em cima, né? Sim Que é esse que está doente, mora em pinda Foi através dele, que nem eu falei para você Que eu aprendi muita coisa nessa capela aqui Aham Porque eu sou do outro bairro, né? Sou lá da beira do asfalto Sei Fui arrumar o marido para cá Tá E assim é hoje Mas você nasceu na roça ou não? Eu nasci Nasceu na roça Nasci Só que é em outro bairro, né? Tá certo Lá na beira do asfalto como vai para a Lagoinha E devido aos ensinamentos do Dito Garcia É Hoje a gente tomou essa frente Aham De dar continuidade em tudo que tem nessa capela, né? Aham A reza dos terços A via sacra do dia de hoje As missas de mês, né? Que nós temos aqui É tudo na sua mão Tudo na minha mão Juntamente, lógico, a comunidade, né? É, mas você lidera Eu sozinho Mas você lidera, né? Da parte da liderança sou eu, né? Tá bom Isso aí Tá bom Vamos para o almoço então Agora vamos para o almoço Olha lá, já está almoçando lá Estou ótimo Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Vocês prepararam almoço? É? Já O que tem de almoço hoje, Manoel? Tem frango, tem arroz com peixe Arroz com peixe Peixe é bacalhau? É Isso E falaram que o frango é caipira, é verdade? É Beleza, mas tá bom mesmo Feijão Feijão Posso filmar as manelas? Por favor Vamos lá Vamos lá Esse aqui é o feijão, né? É Isso, olha pra nós Olha pra nós É, vamos tirar Branco, arroz E o peixe da mãe O peixe com bacalhau tá aqui Ah, o arroz com bacalhau? Arroz com bacalhau Eu não tô vendo o bacalhau aí É que o bacalhau tá escondido Ele tá escondido Ele tá escondido por embaixo Ele é petilodo Ele fica embaixo É, depois que ele vai sair Vai sair, mano Vai sair Ele tá guardadinho Tá guardadinho Tá bom Ele tá escondido Ele é ótimo Ele é espiritual Ele é Lectura Ele é a família Amém. Música Deixa eu te perguntar. Fala. Você almoçou, o que você gostou da comida? O que você achou de tudo isso, dessa viagem, do almoço, de tudo? Eu achei que pra comer o bacalhé eu tive que pôr óculos, primeira coisa. Porque os irmãos não achavam o bacalhé. Mas o resto era tudo bom. Só isso que tava diferente. E a viagem? Não, a viagem foi ótima porque é muito legal. Esse esforço que a gente faz, né? A gente parece que fica mais leve. Mais leve de corpo e mais leve de alma. Ver o esforço daquela senhora, dona Maria da Graça, né? Subindo e tudo. Apesar das dificuldades, todo mundo subiu, né? As crianças foram juntas. É muito lindo isso aí. E você tá dando certo? Eu? Não, eu sou parente de cabrito. Totalmente em forma. Ana Gabriela, você tava subindo com a turma na Via Sacra, né? Sim. Por que que você veio nessa Via Sacra? Ah, é porque assim, na verdade, eu nem tava, eu nem ia vir. Só que a minha mãe falou assim, vai bobo, porque você nunca foi e vai. Só que eu achei muito legal, né? Porque eu subi porque Jesus Cristo carregou a cruz sozinho, né? E aí todo mundo. Eu pensei que ia vir pouca gente, veio um montão de gente. Eu subi porque na hora a gente tem que ter fé pra gente chegar onde a gente quiser. Mas você achou que você não ia aguentar? Na hora, quando eu comecei a subir, eu falei, eu não vou aguentar. Aham. Eu não vou. Eu falei, mas eu consegui. Legal. 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 Amém. Amém.